Doente de amor, ocorre remédio na vida noturna Querendo da noite, a boata que nas ondas são O ador do amor, é por do amor que a gente grunda Fui curador desse mal de amor, da boata é tudo Fiquei com a nova noite, brisando, canhão da voz Também a voz, patatão, o povo dorme Aí é bom eu mesmo, né? E a dama da luz, que estava comigo Tomei, vou embora Pra mim, Daniel, tá ruim Pensa a cor, é sozinho, eu tive que sair Fiquei sair de chefe Se não tem o ron Se não ligou Um pensamento Lembro que estou Num almohada que nas ondas são Eu bebi demais Eu consigo Me nem me aceitar Qual é o nome Daquela mulher Não foi da noite Lembra de azul E essa também vai tocar Dos paguezones, meu amigo Bolsinho e Pocos Caboroso Paguezão rock Paguezão no Pocos Caboroso Hey Hey A dama da luz Porra dela ficar tô lendo roda Pomei e vou embora Fecharam a porta Sozinho Eu que vi que sair Sair de que jeito Se nem tem o ron Se é como é um universo Um pensamento Prendo que estou, com a boate aqui na zona azul Eu bebo demais, eu vou sim, me lembrar se tem Qual é o nome, naquela mulher, na quadra da noite A boate azul Está chorando o velho, meu avião Certo